chegamos vamos ver o quintal novamente nesta terça-feira aqui temos o meu pé de curo que parou de comer meu dedão do pé aí ó parou nada aí tá roendo a minha unha aí ó a unha da mamãe roendo vamos lá vamos lá vamos lá vamos ver as olhinhas fábio vamos lá nós vamos dando uma olhada aqui olha debaixo da cadeira mini bacon baconzitos versus orelha orelha ainda não percebeu baconzitos olha lá a cabeceira do bacon não tá nem aí ó as orelha nem percebeu nem aí a pilipilho meu deus é uma lei de velhinha olha lá tô ouvindo gritos fábio tô ouvindo gritos lá atrás lá atrás é o quem a madalena é a madalena 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 não é o bacon é o bem que a gente tô sem óculos não não distingue o cores em cima do telhado vindo pra cá quem me jones você tá fazendo aí ouvir o barulho ver pra bagunça né danado vamos lá oh meu deus não pode ver um barulho de bagunça que ele vem correndo o mijão vem cá rapaz que nada vamos lá ver as galinhas vamos 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 ver galinha ó ó ó vai dar briga fábio aqui ó que eu peguei ó é o que tem pra hoje lá no pé de jabuticabas jabuticabas tem uma que o passarinho já tava começando a comer hum hum mas quando eu peguei não tinha passarinho claro ó alguém vai dar o bote aqui ixi maria mingau versus paçoca desistiram já ó lá e mijão tá dando a volta no telhado olha a madalena aqui ó os coelhinhos estão escondidos opa tô vendo o bombom ali em cima bombom e chiclete olha lá flagramos eles estão ali em cima olha lá ó tô vendo a orelha da chiclete e o bombom ali em cima ó olá ó tava sumido tava escondido vamos lá tentar aham nossa senhora cuidado hein estou vendo um coelho aqui eu tô vendo dor tô vendo uma orelha ali ó distinguir que é chiclete chiclete versus bombom pulou pulou opa acabei de ver uma cabeça pulando pra fora aham sempre com esses dias de chuva ficaram acho que três quatro dias escondidos na toca sério nada de aparecer fábio tem um baconzitos aqui chegou um paçoquitos olha lá dá pra ver melhor a chiclete ali ó tá perto lá dos abacaxis dá pra ver olha lá chicletinha saiu da toca minha linda e aí aí ó ó exibida ó ó viu que a gente tá com a câmera veio direto pra tela ó ó vou dar especial pra você vai lá ó meu Deus tá comendo nossa senhora engoliu tudo engoliu tudo foi Fábio olha lá inteirinha ela vai estourar ainda vai estourar vai dar briga ai que gostoso vai dar pro Pancho também mãe? eu vou mas eu tenho medo que agora são pequenininhas eu tô com medo de levar um picadão devagar Pancho devagar ae garoto ai que delicado que ele é com a mamãe você vai abrir pra você você vai abrir pra eu entrar? vamos lá galerinha tá reclamando que a gente não tá entrando no galinheiro me ajuda aí haha eu também tô sem mão Fábio vamos lá vamos lá Gisele na porta gatos na porta gatos na porta gatos na porta foi ai Gisele não é pra sair galinhas Gisele não é pra me bicar ai ó já tá dando risada pra dentro galinhas peraí joga alguma coisa lá pra dentro ai é verdade vamos lá vamos atrair as galinhas vai lá vai lá vai lá vamos bora 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 peraí Gisele calma ó loira 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 ó loira é que essa hora não dá pra soltar galinha gente não tá bom tá bom ai mané eu trouxe jabuticaba aqui Fábio peraí você quer jabuticaba? trava ai direito pra não entrar gato esses gatos aqui fazem a festa anda vanda pro manegu quer jabuticaba Bibi? ae ai que gostoso ai que tudo mamãe gente só tinha isso de jabuticaba tá começando a dar fruta vou jogar só tem mais duas hein salve-se quem puder uhuuu whisper ai ainda bem que gato não come né Fábio? ainda bem já pensando uma briga que a da aonde 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 zilla oi gole tudo. Ai, comeu tudo, Fábio. Já foi. A outra ali, pulando, descendo. Eita, nóis. Coelho, gotoso. Gotoso. Deixa eu ver. Vem cá, preta. Ai, eu quero pegar uma. Vem cá. Deixa a mamãe pegar. Deixa eu pegar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Ai, meu Deus. Segura o áudio aqui pra mim, por favor. Vem cá, eu vou pegar. Ai, meu pé. Que gostosa da mamãe. Danadinha, ó a Gisele com ciúme, cara. Você vai bicar minha cara, vai. Vai bicar minha cara, preta. Hein? Ah, e todo mundo queria ver. Dá pra ver a penugem dela, ó. Ó, esverdeado, azulado. É preto petróleo essa cor. Nossa, tá linda a imagem, olha. Ela tá maravilhosa. Aqui, ó. Ela é linda. Essa raça eu recomendo, gente. Essa raça de galinha e galho são muito dóceis. Olha o papo dela. Fábio, ó o calombo do papo aqui. Comeu pra burro, hein, filha? Você comeu? Parece uma elefanta. Vamos pro chão, gordinha. Vai, vai, vai. Você tá gritando o que aí, o cabeção? Olha os ciúmes dessa aqui. É ciúme da mãe? Porque a mãe pegou a galinha, foi? Você tá ciumenta? Você tá ciumenta? Calma, neném. Calma, calma. Olha, olha quanto a pena nova, Fábio. Aí, ó. Ai! Olha a raiva dela. Gisele doeu. Gisele. Ela pega bem a pelinha mole. Gente, ó o ciúme dela. Por que eu peguei galinha no colo? Gisele doeu? Não pode. Machuca, mamãe. Ei, carinho. Não, 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 não. Ela se machuca, gordinha. Carinho, mamãe. Carinho. Aí, aí. Gostosa da mãe. Aí, gostosa. Gente, ela é muito ciumenta. E, ó, se eu tivesse puxado, a minha mão teria rasgado. Aí, ó. Você vai morder a mamãe de novo? Fazer uma cara de pau, viu? Não pode. Gisele, coisa feia. Tô pasma com você. Você não é assim. Oh, meu Deus. Mas se eu tivesse puxado a minha mão, teria rasgado. Não é não, Fábio? Com certeza. Aí, ó. E é ciúmes porque o Fábio é dela, né? E quem chegou perto foi o Fábio, mas ele não pegou. Você fez carinho nela, Fábio? Não, não fiz. Não fez? Tá com medo? Hein? Oh, não. Não, filhinha. Não, amor. Oh, calma. Calma, neném. Pronto. Gente, ela age que nem um bebê. Ah, mamãe é minha. Aí, ó. Vai te bicar forte. Vai te bicar forte. Ah, mamãe é minha. Oh, gostosa. Oh, meu Deus. Vou mostrar ali, ó. Oi. O que você vai gostar? Ah, Maria Varanda. Eu vou botar uma rede de novo lá. Não sei quando, né? Porque... É. Em breve. Eu vou colocar uma rede porque eu morro de saudade de ficar com ela deitadinha comigo. Ah, meu Deus do céu. Você está com beco sujo de jabuticabas? É, tá todo babado. Coisa feia, Gisele. Você manteu como, mãe? Não pode, gente. Não pode. Não pode, gente. Vocês viram? O animal, ele tem um sentimento muito forte por nós. Não é só dar comida e sair correndo. Olha aquela grossa de fazer, ó. Ó, ó. Ela vai bem na pelinha mole, né? Aquela que... Aquela é uma sacana. Aham. Ela não vai onde está o osso do dedo, meu. Minha senhora. Ai, meu Deus. Carente, Fábio. Ela está carente. Olha esse aqui, ó. Ai, Pai Chico. Ai, meu amor. Esse aqui eu não posso a mão, não. Aí, ó. Se eu tivesse com uma jabuticaba, ele pegava a jabuticaba. Do contrário, ele pega o dedo mesmo, né? Ai, meu Deus. Agora o mané. Mané, fofo. Nossa, quer subir o bonito. Ó, a Gisele vindo. Ó lá, 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 Gisele e Fábio. Que foi, meu Godo? Aê. Cueca, mamãe. Não, não. Você quer morder a gente? É. Cueca, não. Aí, ó. Vai, vai. Vai lá. Não quer? Não. Ou você vai ficar mamãe? Carinha, neném. Carinha. Carinha. Cueca, neném. Cueca, cueca. Ai, meu Deus. Aí, ó. Todo mundo. Então tá, né, galerinha? Já deram boa tarde pra todo mundo? Vamos fazer uma imagem aqui um pouco mais baixa. Isso, no nível, vai. No nível deles. Vai, Fábio. Bem bonitos. Oi. Nossa, que grito, mané. Olha, olha a foto do rei, Fábio. Mas é bonito, viu? Olha lá, mistureba. Pegou todo mundo? Tô pegando, mistureba. Olha a mistureba que linda, ó. Cueca, cueca, cueca. Olha lá a Gisele vindo. Gisele acompanhando. Calma, Gisele. E o Pancho também aqui, ó. É, o Pancho tá chegando. Que foi, Floquinha? Aê. Tá bom. Vamos dar tchau pra turma? Vamos dar tchau pra turma. Fala tchau, turma. Tchau, Gisele. Tchau, Pancho. Tchau, mané. Nossa, tá apertada a porta aqui. Até o próximo vídeo. Uhul. Peraí que tem uma galinha fugindo. Vai fugir, vai fugir. Opa, opa. Depois pra pôr, no final do dia, pra pôr de volta no galinheiro é dose pra mamute, né? Deixa eu ver. Não, aqui tem que fazer assim. Peraí. Tem uma forma específica? Tem que travar tudo. É, porque com cadeado a Gisele aprendeu a tirar o cadeado, gente. É, a última vez que fugiram as galinhas foi a Gisele que soltou. Aham, porque a gente não tranca com chave, tá certo, né? Claro, porque vai que perde a chave aí. Exato. Então a gente faz um arranhão, hein? Porque você não fugiu, né? Tchau, menina. Tchau, chumenta. Gostosa da mamãe, gostosa. Você vai me bicar de novo? Vai me bicar de novo? Eu tô atenta. Vai nada, vai nada, vai nada, vai nada, gostosa. Tchau, neném. Tchau, até o próximo vídeo, pessoal.